O racionamento em esquema de rodízio atingiu hoje a área urbana do Gama, veja. Nesta terça-feira, quem entra no plano emergencial de racionamento é a região do Gama. Como na primeira etapa, o ciclo será de seis dias. O primeiro, com corte geral no fornecimento. Dois dias com menos águas na torneira e no terceiro, o serviço volta ao normal. Todo o esquema atinge 1 milhão e 800 mil moradores da capital. A primeira etapa da medida começou na semana passada. A Caesb informou que nesses dias de restrição, o Distrito Federal economizou 258 milhões de litros. Uma redução de quase 14% do volume consumido da barragem do descoberto. Olha, aqui na Band, você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos ou mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número. 99976-9204. 99976-9204. É isso. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Excelente noite para você. Até amanhã. Juiz, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau.